O voto, eu gostaria de fazer um encaminhamento regimental, se V. Exª assim o permitir. Sr. Presidente, em primeiro lugar, se nós levarmos adiante a tese levantada pelo ilustre deputado Luiz Paulo, é melhor nesse exato momento apagarmos a luz desse plenário e irmos todos embora para casa, porque não faz sentido mais existir poder legislativo. Se um deputado estadual não tem a possibilidade de revocar uma lei, não faz sentido haver poder legislativo. O que eu proponho é, tão somente, a revogação de uma lei, porque um decreto-lei foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico pós-constituição de 88, tal qual as leis ordinárias, portanto, a lei ordinária tem o condão de revocar outra lei ordinária, um decreto-lei que esteja vigindo. Eu entendo perfeitamente, o deputado Luiz Paulo nos acusou o parecer do deputado Fred Pacheco, relator da matéria, de ser um voto político, mas infelizmente quem está fazendo política é o deputado Luiz Paulo, líder da bancada do prefeito Eduardo Paes no Parlamento Fluminense. Repito, o deputado Luiz Paulo é o líder da bancada do prefeito Eduardo Paes, que já está em franca campanha eleitoral. Você quer brigar comigo também? No parlamento. Quer brigar comigo? Só esperar o... Luiz Paulo foi ouvido. De forma nenhuma, deputado Luiz. Por favor, continue. De forma nenhuma. E além disso, deputado, além disso, senhor presidente, a manobra política que é legítima, essa casa é uma casa política, óbvio, não há nenhum ressentimento. Continua sendo o nosso decano, aquele que me inspira na minha trajetória política nessa casa, mas tanto é uma manobra política, que a deputada do PT, presidente da comissão de cultura dessa casa, e aí, deputada Verônica, estou citando vossa excelência por lealdade e permitir que vossa excelência depois possa vir se manifestar regimentalmente. Todos sabem que o PT, senhor presidente, que eu costumei apelidar mais recentemente de PB, partido da boquinha, recebeu um espólio do Eduardo Paes, numa distribuição... Acho que todos aqui já ouviram aquela fábula dos contos infantis do Alibabá e os 40 companheiros. O prefeito Eduardo Paes distribuiu mais de 30 secretarias para os seus apaniguados políticos, dentre os quais o PT. Então, não me admira que, no início da votação, a deputada que faz a pauta da cultura nessa casa e, portanto, deveria defender que o sambódromo é um equipamento cultural do Estado. Se nós fizermos uma simples análise dos cinco últimos campeãs do Carnaval Carioca, quatro campeãs são do interior do Estado, da Baixada Fluminense, não só da capital. Portanto, um voto que, por questão óbvia, deveria ser em prol da cultura do Estado, e foi o voto original da deputada, automaticamente foi corrigido pelo líder do prefeito Eduardo Paes. E, para fazer jus, a boquinha que o PT detém perante o governo Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro, rapidamente mudou o voto e colocou o voto contrário a favor da bancada do prefeito. Sr. Presidente, em primeiro lugar, qualquer deputado estadual tem o mistério, a prerrogativa, a capacidade de apresentar projetos de lei para revogar qualquer projeto que seja, e este será discutido nesse plenário. É assim que funciona. Querer trazer um argumento de que o projeto é inconstitucional é dar uma facada no peito do próprio Parlamento. É dizer que nós temos a incapacidade de legislar aquilo que nós mesmos legislamos. E, mais ainda, querer dizer, num choro de perdedor, porque já perdeu, dizer que se for derrotado e será, vai-se socorrer à justiça, é a segunda apunhalada no Parlamento. Ou seja, nós não temos capacidade de autogerirmos. Nós não temos a capacidade, e é por conta desse comportamento, cada vez mais aviltando o Parlamento, é que nós estamos cada vez mais enfraquecidos. Senhor Presidente, o Carnaval do Rio de Janeiro hoje, para aqueles que não entenderam como funciona e o que eu pretendo fazer, o Estado do Rio de Janeiro é o proprietário, é o dono. O Rio de Janeiro é detentor de todo o território físico, que compreende a região do Estácio, chamado Vila Operária, compreende a Praça 11, vai até os limites daquela área onde está sediada a CEDAI, e ao lado tem o CICC. O único equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro que está adstrito a essa área é o terreirão do samba, que graças a uma lei do deputado Dionísio Lins, nós tombamos o terreirão do samba e impedimos que o prefeito Eduardo Paes entregasse esse território importante do Rio de Janeiro para especulação empresarial. E aí, senhor presidente, para concluir, o Carnaval do Rio de Janeiro, desde 1975, aquele espaço físico, ele é administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas veja bem, tão somente, deputada Tia Ju, o espaço físico, o Carnaval, que é uma competição de agremiações de samba, ela é administrada, aquele campeonato, aquele congraçamento das escolas, ela é administrada por uma entidade particular, que é a Liga Independente das Escolas de Samba. A Liga Independente das Escolas de Samba sabe gerir o Carnaval, organizar a competição, assim como o Campeonato Brasileiro de Futebol é gerido pela CBF, uma entidade privada. O que a gente quer fazer não é se meter no Carnaval, o Carnaval continua sendo explorado, regulado, organizado por uma entidade privada. O que nós pretendemos é devolver o terreno, o solo, que em 1975, através de um decreto-lei, foi entregue à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas queremos devolver esse terreno, somente o espaço físico, para o Estado do Rio de Janeiro, que passa a fazer o que bem entenda. Pode dividir com a Prefeitura, com a União Federal, porque o tema cultura é um tema concorrente aos três entes federativos. Só que o que nós estamos percebendo, Carnaval após Carnaval, é que, infelizmente, senhor presidente, o espaço do sambódromo virou um playground do senhor prefeito Eduardo Paes, que se traveste do bom malandro, que é ficar ali caracterizado, talvez entorpecido ou embriagado, fazendo o seu show, a sua glamourização, todo o seu cenário, desfilando, sambando, rebolando na frente das escolas, junto com a alegria dos seus meninos. Infelizmente, senhor presidente, o sambódromo se transformou num playground do prefeito Eduardo Paes, para o seu deleite, para o seu glamour, para a sua caracterização de malandro, ao lado dos meninos, que sempre o acompanham, levando a toda a sua efusividade, a sua alegria, a sua purpurina, para o Carnaval do Rio de Janeiro. Chegaram ao desplante de tomar, tomar, tomar de assalto, na mão grande, um espaço ao lado do recuo da bateria, que tradicionalmente, sempre foi do governo do Estado. Ou seja, os amiguinhos, menines, aliados do prefeito, acham que aquele território é deles, que eles fazem o que querem, que eles levam quem querem, mas aquilo ali não é bagunça, aquilo é um terreno do governo do Estado. Então, vamos botar ordem na casa, valorizar a cultura do nosso Estado, valorizar uma manifestação artística fundamental, que não é só da capital, que é do interior do Estado, e que é do Brasil. Portanto, uma proposta constitucional, legal, como queira, e que tem o condão de devolver ao Estado do Rio de Janeiro a parcela fundamental e indispensável para a nossa cultura, que é o sambódromo. Muito obrigado, senhor presidente.